Olá! Vamos falar sobre sustentabilidade? Os nossos recursos naturais não vão durar para sempre e toda a prática humana gera algum tipo de impacto. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Educação Ambiental, tem reforçado a importância do papel de cada um. As práticas sustentáveis podem ajudar muito e são atitudes simples, como preferir lâmpadas de LED ou fluorescentes, reutilizar a água descartada pela máquina de lavar para a limpeza da casa, reaproveitar materiais, evitando descarte, reaproveitar o lixo orgânico com a compostagem, fazer um planejamento de compras, evitando desperdício, priorizar a compra de produtos locais, entre outras coisas. Viu como você também pode colaborar? Até a próxima! Americana, inteligente e humana.